E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, no vídeo de hoje aí eu vou tá trazendo dicas pra você que quer upar mais rápido Quer chegar logo no level máximo igual eu, ou quer chegar mais rápido possível no level 55 Então eu tenho dicas aqui muito boas, são dicas que eu tô usando e como vocês podem ver ali tá funcionando Cara, eu já sou dos meus amigos ali, eu sou o que tô no level mais alto, eu já tô no level 81 nesse jogo Então eu tenho algumas dicas aqui que se você usar, pode prestar atenção que você vai conseguir upar muito mais rápido do que você tá upando Então são dicas simples que fazem toda a diferença, então bora lá pra essas dicas A primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui é com relação aos desafios Pra quem não sabe, esse jogo aqui tem vários desafios diários, eu acho que pouca gente sabe disso daqui Mas ele tem vários desafios diários que dão até com XP decente, ó, 2000, 4500 E geralmente são desafios bem simples, cara, tipo, que dão bastante XP Então presta atenção nesses desafios aqui, que se você fizer algum dele vai fazer toda a diferença ali E você vai comandar um XP muito bom extra, cara Então presta atenção nesses desafios que são desafios bem simples e dão um XP muito bom, cara Outra coisa aí que eu recomendo vocês prestar atenção, que inclusive eu acho que pouca gente prestou atenção nisso, cara É com relação a esses desafios aqui, ó Desafios que inclusive dão armas variantes, como por exemplo a MP7 aqui que eu já desbloqueei Que só libera lá pro level 54 Então se você é level 1 e fazer esses desafios aqui, que são desafios bem fáceis Além de ganhar XP, você desbloqueia armas variantes ainda, cara Como a MP7, algumas armas de level mais alto que você não conseguiria chegar tão rápido se não alcançasse o level Então eu recomendo vocês fazerem esses desafios E inclusive eles dão XP, além da arma variante, eles dão muito XP, cara, ó Cada desafio aqui dá, esse dá 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000, cara Então eu fiz já algumas dessas missões e eu recomendo você fazer algumas também, cara Que eles dão XP, muitos XP, 9000, 8000 Se você fizer uma completa aí, você leva lá, sei lá, quase 30 e poucos mil de XP, cara Então eu recomendo você fazer algum desses desafios E são desafios bem simples, ó Obtenha 25 baixas usando série de pontuações com o cadeia de baixas, cara Então é fácil você jogar ali no Graal de Ola, você pega isso rapidola e você ganha muito XP Além da arma variante, cara Então eu recomendo você fazer esse desafio aqui E essa aí é a primeira dica, cara Fazer os desafios e as missões diárias que elas estão dando bastante XP E vai ajudar vocês a uparem mais rápido E a segunda dica aí que vai ajudar você a upar mais rápido Tem a relação com o modo de jogo Não sei se sou só eu, mas eu não tô conseguindo jogar bem nos modos padrões desse jogo, cara É o code que tá mais difícil de jogar bem E tipo, todo o início do code é difícil de jogar Mas esse aqui tá muito difícil Os modos padrões tá muito parados, muita campeiragem Então dificilmente ali eu tô pegando mais do que 25 kills, cara Só uma vez eu peguei mais 40 no dominação, cara Sendo que nos outros codes eu sempre pegava 50, 60 fácil Mas esse code tá bem difícil de pegar bastante kills Então dificilmente você vai passar de 20 kills ali no modo normal Então os modos padrões não estão valendo tanto a pena assim Pra você que quer upar mais rápido, cara Então a dica que eu dou pra você é jogar Guerra Terrestre, cara Esse modo aí é o que eu tô mais jogando E é o modo que tá mais divertido desse jogo Porque tem bastante cara Você consegue ter uma freneticidade ali Que tá faltando nos modos padrões desse jogo E ainda tá upando bem rápido, cara Eu só tô jogando esse modo E eu tô até que me divertindo Às vezes eu passo raiva mais desse jogo aqui mesmo Mas além de tá me divertindo bastante Eu tô upando muito, cara E isso porque além de ter bastante cara Você também pegar mais kills do que no modo normal Ele tem várias ações que te dão mais XP Como pegar bandeiras, matar em cima da bandeira Ou matar o inimigo dentro da bandeira Quando o ultimate nasce em você Você ganha pontuação também Quando você taca o Vant Você ganha muita assistência do Vant Então tudo isso dá bastante XP E ajuda muito você aí que tá querendo pra mais rápido Então todo mundo aí que eu tô vendo que tá querendo Tipo todo mundo gringo aí que eu tô vendo Que tá querendo chegar logo no level máximo Só tão jogando esse modo aí E eu também só tô jogando esse modo Então tá valendo a pena ali pra upar, cara Eu tô upando muito jogando esse modo E eu recomendo vocês jogarem esse modo, cara É o modo que tá dando mais XP Cada partida ali eu tô upando quase um level inteiro ali Num preço de acima de 55 Então vale a pena você jogar esse modo Se você tá querendo upar mais rápido, cara E galera, como vocês podem ver Ali já tem umas 5, 6 horas aí Que eu gravei a primeira parte do vídeo E eu já tô no level 95, cara Então essas dicas elas tão funcionando bastante Então presta atenção, cara Aqui eu tenho uma outra dica aqui que eu tô usando Que eu acho que eu não tinha passado ainda Na primeira parte do vídeo Que é muito boa também Que é varie bastantes armas Como assim, cara? Tipo, esse jogo aqui tem muita arma E as armas tem bastante level, cara E se você não sabe O level das armas Eles dão bastante XP E quando você tá ali acima do level 62 Pra cima ali das armas Cada level dá 1000, 1500, 2000 até de XP Isso é um XP extra aí Que vai te ajudar a chegar onde você quer No level máximo ou no level 55 Mais rapidamente, cara E o que eu recomendo vocês fazer aqui é isso, cara Jogue até o level máximo da arma Que você vai conseguir upar os levels da arma ali Pra ganhar os atetimas Isso vai te dar um XP extra E, consequentemente, você vai pegando mais camuflages ali Que mesmo se você não jogar pelas camuflages Igual eu faço Você vai liberando Como vocês podem ver aqui Eu tenho quase todas as camuflages da M4 Sendo que eu nem joguei pra pegar a camuflagem, cara Então, só de ir jogando com a arma E liberando os atetimas E, consequentemente, você vai pegando mais camuflages ali Isso dá bastante XP extra Que vai te ajudar ali a upar mais rápido, cara E se você tiver mais paciência E quiser jogar ali pra pegar as camuflages Isso também ajuda demais, cara Mas eu não jogo pelas camuflages Eu só vou jogando com as armas E só de você ir fazendo isso Você já vai ganhando XP extra ali Upando ela E, consequentemente, pegando mais camuflages ali, cara E quando você chegar no level máximo da arma Eu recomendo você ir jogando com outras E vai fazendo isso com várias outras armas aí Que isso vai te ajudar a upar mais rápido, cara É o que eu tô fazendo Eu já upei a M4 ali até o level máximo E agora eu tô upando aquilo e a MP5 E isso daí também vem me ajudando aí Vem me dando XP extra Que tá me ajudando a upar cada vez mais rápido, cara Se eu continuar desse jeito aí Em menos de uma semana Eu já pego o level máximo, cara Já tô no 95 Em menos de uma semana ali Eu já pego o level máximo desse jogo aqui E a última dica aí Mas essa dica aqui só serve pra quem já passou do level 55 É... Se você não sabe quando você passa do level 55 nesse jogo Você acaba desbloqueando essa parte aqui, ó Progresso de Rank E você acaba liberando várias challenges aqui, ó Várias challenges Tipo, esse daqui é um novo sistema de ranqueamento desse jogo Não tem mais prestígio Então quando você passa o level 55 Você acaba liberando essas challenges aqui Que, tipo, parece que você vai liberando armas e algumas E vai... A maioria dela dá XP, cara E tem algumas aqui que dão bastante XP E são desafios bem simples também Até mais simples que os diários e os... E as missões lá, cara Como vocês podem ver aqui, ó Obtenham as 10 vitórias em partidas públicas Muito fácil E eu ganhei 5 mil de XP, cara Então, preste atenção de alguma, ó 30 inimigos com equipamento 3 mil Elimina os inimigos que desabilitou você com o ganado de luz Então, tem alguns desafios que são bem difíceis Mas tem alguns que são bem fáceis e dão bastante XP, ó Obtenham 50 tiros na cabeça com fuzil de assalto 5 mil de XP E aqui, ó 6.275 tiros na cabeça com submetralhadoras Então, cara São desafios fáceis que estão dando bastante XP, cara Eu já tô fazendo alguns aqui E isso tá me ajudando a upar mais rápido Mas, como eu falei Essa dica aqui só serve pra quem passar o level 55 Que vai liberar essas challenges ali Cada level que eu for, você vai upando E você vai liberando uma challenge diferente Então, sempre vale a pena você prestar atenção aqui nessas challenges Que tem algumas que são bem fáceis de pegar E que tão dando bastante XP, cara E isso daí tá ajudando muito a upar rápido nesse jogo, cara E é isso daí, galera Esse daí foi o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham curtido São dicas que tão realmente funcionando pra mim Tem só 3 dias de jogo Já tô no level 95, cara Então, eu espero que eu ajude vocês também, cara E nem precisa jogar bem, velho Essas dicas aí Eu nem tô jogando tão bem o jogo assim, meu Cadê? Tá 1,60 e pouco, cara Não tá bom Mas, eu tô conseguindo um par bem rápido fazendo isso daí Então, cara Se você fizer isso daí Em menos de 2 semanas você consegue chegar aí no level máximo desse jogo E, sei lá Em 3 dias você pega o level 55 ali E se você for viciado que nem eu Em 1 dia e 1 semana você pega o level máximo Em 1 dia você pega o level 55 Então, são dicas que tão funcionando muito bem, cara Então, eu espero que eu ajude vocês de alguma forma Cara, se você curtiu esse vídeo Deixa o like aí Eu queria que vocês compartilhassem aí com um amigo também Que tá jogando MW Manda esse vídeo pra ele, cara Se funcionar pra você também Manda esse vídeo aí pra ele Fala assim Olha esse vídeo aqui, mano Tá funcionando muito Tá upando muito rápido Esse cara tá insano ali Upando o level muito rápido Então, manda aí esse vídeo pra um amigo E aí se inscreva no canal se for novo, cara Vai ter vídeo aqui toda semana 3 vídeos por semana O conteúdo nunca vai parar aqui no canal, cara Então já se inscreve aí pra não perder nada E é isso daí, cara Valeu Falou E até o próximo vídeo